Eu fui pro Fábio Pochá e aí eles sabiam do meu interesse pela ufologia e aí convidaram no mesmo dia o Adhemar Gevaer, que é presidente da revista UFO, coordenador da revista UFO, que é a principal revista de ufologia do Brasil. E aí ele conversando, né? E aí o Pochá também nessa onda, né? Pô, por que a gente nunca tira uma selfie com um ET, não sei o que e tal? Falei, ô Pochá, você quer ver um ET? Ele, pô, você quer ver? Olha no espelho, cara. Aí o cara ficou me olhando assim, por que você tá me chamando de ET? Eu falei, cara, todos nós somos. Pensa bem, qual é a espécie que não se adapta à naturalidade do planeta? Qual é a espécie que com 70 anos não aguenta a gravidade do planeta e a coluna dói, os ossos todos? Qual é a espécie que sempre precisa de uma tecnologia? Ou medicina? Não, sempre precisou de rudimentos, de fogo pra se aquecer, porque chegou numa era glacial e aí não tem pelo, macaco pelado, como Darwin falava, só que essa espécie aqui veio do macaco, só que não tem pelo pra se aquecer. Aí tinha que caçar, mas não tem garra pra caçar, precisava de ponta de estaca. Aí descobriu a roda, descobriu o fogo, sempre criou rudimentos pra tudo. Qual a outra espécie que precisa de algum tipo de tecnologia pra sobreviver? O que o pássaro precisa pra sobreviver? O quê? Só o ninho dele pescar e lá mergulhar, pescar. O que o peixe precisa? O que os felinos? Nós somos extraterrestres, o Homo sapiens não é da Terra. Não é da Terra. A gente pode até ter uma descendência dos símios, dos macacos, como Darwin falou, Darwin era um gênio, mas se ele tivesse vivo, com certeza ele ia refazer muitas teorias dele. Da evolução. Porque o Homo sapiens não foi encontrado o elo, do astrolopithecus, do Homo habilis pro Homo sapiens. Pra chegar ali, né? Não foi encontrado. E você vê, a gente asfalta tudo, nós não temos um vínculo natural com a natureza desse planeta. Tem uma mato ali, tá tudo sujo, manda cortar essa porra, manda... É, vamos botar um cimentão aí. No máximo, quando a gente gosta de planta, a gente manda gramar. Entendeu? Então, assim, nós não somos daqueles... A vanguarda da ciência já tá percebendo que o Homo sapiens não é do planeta Terra. Não é natural. A gente escraviza todas as espécies, cara. A gente mata, a gente não é bonzinho, não. É verdade. A gente não tem nada de bonzinho. Serginho, isso é pra pensar muito. É igual o papo esquisito, né? É, mas...